Cara, tem uma história, lembrei de um negócio que faz tempo que eu me engajei, eu conheci um projeto impressionante, assim, diferente de tudo que eu tinha visto já. Eu cheguei a visitar a Cracolândia lá com o meu primo, meu primo tem um projeto show de bola chamado Sanduba na Madruga, Denis, um abraço, cara, Sanduba na Madruga, galera, no Instagram. Ele, de tempos em tempos, cara, enche o carro de sanduíche, cobertor, vai lá para o Minhocão, vai lá para a Cracolândia e distribui. Tem uma rede de amigos ali, bem legal mesmo. E eu conheci a história de um casal, eu não sei se ele era um ex-dependente químico, mas o que ele fez? Como são pessoas extremamente pobres, eles tinham um casarão que eles moravam lá, super humilde também, ele recebia dependentes químicos, muitas vezes da Cracolândia ou de outros lugares. Olha lá, só o que eles fazem para... Bota pedra no chão. Eles colocam... A prefeitura, tá? Faz isso. Isso é um absurdo. Vai lá, põe pedra para você não ter espaço para, de qualquer forma, dormir ali. O padre Ancelotti, no livro, tem umas fotos dele quebrando, né? Simbólico ali, olha ele ali, olha quebrando. Isso é só um exemplo, gente. O padre Ancelotti no... Tem um monte, tem um monte de situação assim. Continua aí, o Sanduba na Madruga. Não, esse outro projeto, Sanduba na Madruga, o pessoal se reúne de tempos em tempos para distribuir comida, né? Principalmente nessa pandemia agora. Mas esse projeto era tratar dependente químico de uma maneira diferente, porque ninguém tem dinheiro para nada. Porque tratar um dependente químico não é só o suporte clínico, tem que ter o suporte psicológico também, total. É complexo demais. E aí o que ele fez? Ele começou a trazer dependente químico para dentro da casa dele, alguns, e ele tratava, ele procurava trazer, trazer o ambiente de família, porque como se fosse uma espécie de adoção mesmo. E o mais impressionante é que ele começou a tratar esses dependentes químicos. Eu não vou entrar no mérito que funciona ou não. Na hora eu não consegui medir quantos voltavam, quantos ficavam. Eu conheci de fato ali histórias de pessoas que foram completamente recuperadas do crack. O cara tratava as pessoas com limão e café. Meu Deus. Limão e café. Quando o cara entrava em crise, em abstinência, ninguém tinha remédio para nada, o cara fazia suco de limão e café direto. E o que acontece? Algumas pessoas, elas aceitavam o desafio, meio que inconsciente, de lutar contra aquilo. Eu acho que não só pelo limão, pelo café, ou pela... Mas pelo gesto de acolhimento, né? Exatamente, cara. Imagina que uma pessoa dessa nunca teve um contexto familiar por trás. Você não conhece a história. Deve estar tudo desarrumado. O cara foi abandonado. Ou ele tem algum tipo de problema. E de repente ele chega num lar, que ele encontra tipo a figura de um pai, a figura de uma mãe. Pessoas que chegam para ele e falam o seguinte. Pô, como é que tu tá? Acordou melhor hoje? Que no geral é o que é mais difícil da galera que está na rua encontrar. Eu já fui em algumas entregas, entrega para o SP. E... Uma das coisas que sempre falavam. Tipo, Vicente, a comida não é o mais importante. Ele falou, inclusive a gente leva pouca. Porque no geral eles conseguem durante o dia. Mas a gente leva itens de higiene, que não é uma coisa que ninguém doa. E a gente leva tempo. Então a gente para, escuta a história da pessoa, ouve, acolhe. Ele falou que isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E aí você começa a escutar muitas histórias também, né? Porque a gente acha que, não, tudo cracudo. Ah, então, tudo vagabundo. E aí você começa a ouvir umas histórias bizarras. De tudo que você imaginar. Ninguém quer estar ali. Exato, exato. Ninguém quer estar nessa situação. Eu estudei isso... A gente estudou, né, Diego? Acho que quando a gente estudou neuromarketing, alguma coisa. Que a pessoa que já chega nessa situação, ela está vivendo o dia atrás do outro. Naquele ritmo. Vira um animal mesmo. Deixa de ser um ser humano, às vezes. O comportamento é agressivo. É um instituto totalmente de sobrevivência ali. Ô, Mariano, eu esqueci de mencionar, cara. O nome do projeto... Você quer uma aguinha? Por favor. O nome do projeto é Crack Zero. Procurem na internet Crack Zero. É bem interessante a história desse cara. E até hoje, cara, o cara é um... Você está com uma cachaça? Ah, você quer? Não, deixa eu no biquinho. Posso tomar aqui, posso? Pode. Seu jeito que você quiser. Quem vai me chorar com cachaça, fica estranho. Esse cara é um soldado mesmo, cara. O cara, ele se doa de corpo e alma para ajudar essas pessoas. O cara chega a gente na casa dele. Lá que ele não sabe quem é, ele resolve adotar para cuidar dessas pessoas. Você imagina? Esse tipo de projeto tem que ser ajudado? É. E assim, o que acontece? Eu lembro que na época eles se submeteram para projeto de parceria com o governo, com a prefeitura. E o que acontece? Começa a entrar no mérito. Ah, mas isso não está comprovado. Isso não atinge tal pré-requisito. Então não vai entrar. Não tem para ser científico. O cara é ele, Deus ali, doação, cara, um dia depois do outro. Impressionante, cara. Impressionante. É, tem um... A gente fez uma vaquinha de um projeto... Como é que são aquelas? De agulha, gente? De tratamento com agulha? Daquelas agulhas. Da acupuntura. Da acupuntura. O cara faz, pode dizer, um trabalho fantástico. De acupuntura também para a recuperação de dependentes químicos. Incrível. Ele também faz sozinho, também sem a ajuda da prefeitura, justamente porque ele também não consegue, não entra na parte de comprovação. E aí ele falou, esses projetos, alguns da prefeitura, é basicamente números. Então assim, ele fala, eles trazem um monte de cracudo aqui, fica 15 horas assistindo em TV, porque faz parte do programa de recuperação, para cumprir um relatório, é inacreditável. Então tem umas coisas muito bizarras que acontecem. Ele falou assim, gente, não funciona. É número. É número igual... É mais para ter número lá de pessoas... Não é loucura. É mono, igual o governo, mano. Não é loucura. Cara, que... Juro, ele falou assim, gente, coisas que você vê que não funcionam. A pessoa lá em transe de um outro universo, vai estar lá, não, é, ter tantas horas assistindo, não sei o que, de um treinamento. Dependendo do que tiver assistido, é até pior, né? Exato. Então ele faz por conta própria e recupera bastante gente também com... Que legal.